Olá meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal. Venho pra vocês aqui com essa cara de sono, né? Vocês podem ver, meus olhos estão inchados. Eu não tive outro momento pra poder gravar pra vocês o vídeo de sexta-feira. Eu tô falando até um pouquinho embaixo, porque é bem cedinho e eu não quero acordar ninguém aqui em casa, então eu peço desculpas a vocês, mas realmente, gente, eu não consegui outro momento pra gravar. Então vocês vão me desculpar aqui, meu semblante meio cansado, o olho inchado, a voz tá um pouquinho rouca ainda, porque eu acabei de acordar. Então vocês me desculpem e vamos lá, tá bom? Nosso tema de hoje é, essa pessoa pensou em mim hoje? O que pensou? Então esse tema é muito comum, acho que vários canais aí de tarô fazem, tá bom? Cobrem esse tema. Só que a gente tem a nossa aula de tarô guiado, então a gente vai colocar o contexto dessas cartas dentro de uma questão de rotina e o que isso poderia significar em termos de pensamento. O que uma pessoa tá pensando, como que a gente identifica o pensamento de alguém, né? Lembrando que a gente não é leitor de mente, o que a gente vê é uma espécie de energia mental da pessoa. A gente vai tentar identificar com as cartas, então é interessante assistir esse vídeo, porque não é só você saber o que uma pessoa tá pensando, mas é você aí, quando você for jogar, você que tá aprendendo tarô, você que simplesmente gosta de tarô e não quer ficar dependente de uma taróloga, toda vez que você tiver uma dúvida, ou você tiver uma curiosidade, você conseguir ter uma noçãozinha, né? Um feeling pro que aquela carta tá mostrando em termos de sentimento. De acordo com o naipe, de acordo com uma carta de corte, né? Rei, rainha, páginho ou arcano maior. E aí a coisa tá bem interessante, né? Bem séria. Eu espero que vocês gostem do vídeo, tenham uma boa aula comigo, e ignorem esta cara de sono e essa voz rouca. Beijinho. Olá, meus amores, vocês escolheram a opção número 1, a pedrinha azul. Essa leitura é pra vocês, ok? Vamos lá? Eu peço a vocês que mentalizem a pessoa, tá? Pensem na pessoa. Quando a gente vai jogar sobre o que uma pessoa tá pensando, eu tentei colocar a câmera um pouquinho mais pra baixo, então eu tô um pouco cortada. Eu queria que vocês conseguissem ver alguma coisa da minha mesa, como eu tô jogando, né? Não sou só eu na câmera. Quando a gente vai perguntar o que uma pessoa tá pensando, a gente tem que mentalizar a pessoa. Mas se você tá numa situação um pouco, digamos assim, de estresse com alguém, ou você gosta muito dessa pessoa, enfim, você tem que tentar acalmar a tua energia, porque senão, por exemplo, né? Se você acabou de terminar um namoro, e você vai perguntar o que aquela pessoa tá pensando, você vai estar numa energia muito nervosa, muito estressada, muito instável, pra você captar alguma coisa. Você provavelmente só vai tirar projeções do teu próprio pensamento, tá? Por isso que às vezes vem cartas super negativas quando a gente tá nervoso. Então não é uma boa hora pra você jogar, tá bom? Pergunte esse tipo de pergunta dentro de um contexto de amor, dentro de um contexto de nervosismo, digamos assim, né? Quando as nossas emoções estão estáveis, depois que você já se acalmou, tá bom? Traga a pessoa, sem falta, traga a pessoa pro jogo de uma maneira bem prática mesmo. Pense no rosto, no corpo, no cabelo, na voz. Traga a pessoa pra dentro da leitura, tá bom? O que que essa pessoa, se ela pensou em você hoje, e o que ela pensou? Vamos ver o que o Tarou vai mostrar. Como é que a gente sabe se é um sim ou não? Como é que a gente sabe como que tá os pensamentos dessa pessoa? É isso que a gente vai olhar aqui. Vamos ver. Não vou ficar muito tempo embaralhando hoje, não. Então, vocês têm que ser agens aí na mente de vocês pra invocar esta pessoa. Então, essa pessoa... Aqui, eu não deixei determinada a questão de amor ou outra questão. Aqui, pode ter gente que imaginou coisa de trabalho aí, tá? Porque saíram cartas de ouros. Então, vamos lembrar, gente. Se sair carta de ouros, necessariamente quer dizer que tem a ver com dinheiro? Não. Você já trouxe o tema. Se você tá perguntando sobre alguém que você gosta e tem uma relação afetiva, ou teve uma relação afetiva, obviamente que você já trouxe o tema. O tema é de copas. Isso é uma coisa que o Vincent Pitsiti ensinou que eu nunca esqueci. Não interessa qual é o naipe que sai aqui. O que interessa é o naipe que a pessoa traz pro jogo. Se você já está com uma questão de amor, o fato de sair cartas de ouros aqui não muda o teu tema. O teu tema é copas, é sentimento. Então, a gente vai olhar por esse prisma, tá? Mas, como eu não determinei, não botei contextualizado o amor nesse jogo de hoje, pode ser uma pessoa com quem você trabalha, pode ser o seu chefe, pode ser um colega, pode ser uma pessoa da família. Então, eu vou deixar uma leitura mais aberta. Olha, a gente tem a carta do julgamento. O arcano maior diz que sim, essa pessoa pensou em você, com certeza, tá? Você passou pela cabeça dessa pessoa. E o pensamento aqui, gente, a gente tava numa carta de julgamento. O julgamento, o arcano do julgamento, a gente tem que sempre lembrar que ele fala de um momento de decisão, tá? Ele fala de um momento final, digamos assim. Lembrem que esse arcano, ele fala do renascimento. Ele fala, é bom ter um conhecimento sobre cristianismo, tá, gente? Quando você joga tarô, você deve ter um conhecimento de cristianismo. E não me interessa, tem pessoas que não concordam com isso, mas o tarô não veio de uma cultura que não era cristã, tá? O tarô veio da cultura cristã. Então, ele tem uma série de simbologias cristãs, ele tem uma série de imagens cristãs, e a gente tem que, mesmo que você não seja cristão, você deve saber isso. Você deve ler e pesquisar pra isso ativar a tua parte de simbologia, tá bom? Aqui a gente tem o momento que Jesus volta no cristianismo, pelo menos no catolicismo, quando Jesus retorna, todos nós voltamos à vida. Saímos do túmulo mesmo, pro nosso próprio corpo. Essa é a visão católica. E é isso que o julgamento fala. Então, quando a gente tá falando de uma leitura, dessa carta dentro de uma leitura, ela tá dizendo que existe um momento, primeiro, que alguma coisa pode estar sendo relembrada, ou seja, essa pessoa lembrou de você, com certeza, tá? Você veio memórias do passado. Se vocês não estão em contato nesse momento, veio memórias do passado pra essa pessoa, tá bom? E essa pessoa sente uma vontade de tomar uma decisão, porque o momento de decisão, o julgamento, é o momento final, é a hora. Existe uma energia um pouco decisiva nos pensamentos dessa pessoa. Essa pessoa tá sentindo a necessidade de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, ela tá se sentindo um pouco pressionada pra fazer alguma coisa, tá? Aqui a gente tem o seis de ouros, tá? O seis de ouros, ele é primeiramente, gente, vamos sempre lembrar do número, ele é um número seis. O número seis, ele fala de superar obstáculos, tá? É um número de harmonia. Então, quando alguém tá com um pensamento na gente que vem o número seis, é porque ela tá tentando resolver alguma coisa em relação a gente pro nosso bem, pro bem dela mesma, tá? É um número positivo, o número seis. E como a gente tá falando de ouros aqui, pode estar falando dessa pessoa ir até você, ou essa pessoa tomar uma decisão de te oferecer algo, te presentear com algo. Vocês podem ver aqui na imagem, olha a parte intuitiva do jogo, olha pra carta que você tá jogando. Olha aqui, ó, você tem essa pessoa jogando as moedas. Então, essa pessoa, talvez ela faça uma oferta, ela esteja jogando alguma coisa pra você, indo na tua direção com alguma coisa, é uma decisão que ela quer tomar. Então, ela pensou em você, obviamente, a gente já abriu o jogo com essa carta, ela lembrou do passado, e ela tem essa vontade de tomar uma decisão, fazer uma escura, ir em direção e te oferecer alguma coisa ou a... ela sente essa vontade de te fazer uma oferta, de resolver alguma coisa com você. Número seis, resolver alguma coisa com você, tá bom? Aqui a gente tem o Pagem de Ouros, olha, o Pagem, a gente teve duas cartas de Ouros, gente, então isso aqui pode sim ter a ver, lembra que eu falei que você já traz o naipe, então se você está com uma questão de amor, isso não tem nada a ver, mas se você pensou em alguém que é o teu chefe, em alguém que... Aqui pode falar até de uma promoção, tá, gente? Se a pessoa está pensando em te promover ou em te ajudar em alguma coisa, ok? Em te ajudar, seis de Ouros. O Pagem de Ouros fala que existe na mente dessa pessoa uma vontade de um recomeço em algo, e a Carta do Julgamento também fala de um recomeço, de um renascimento, lembra? Então aqui a gente tem um tema bem interessante, essa pessoa, ela pensou em você, ela lembrou de coisas que aconteceram no passado, tá? Ela talvez sentiu que alguma coisa, se tem um contexto mais romântico e você não está com essa pessoa, ela lembrou do passado e ela sentiu saudade de algo, tá? Número seis, o número seis às vezes tem um lado um pouco nostálgico, ela lembrou de algo, ela sentiu saudade de algo, e existe, gente, o Pagem é um mensageiro, tá? Ele geralmente anuncia uma mensagem, então essa pessoa, ela quer entrar em contato com você de alguma maneira. Se você está dentro de um contexto profissional, eu acredito que aqui, se for o teu chefe, essa pessoa quer te oferecer alguma promoção, quer te dar algum bônus, alguma coisa assim, tá? E pode sair até dinheiro em relação ao que essa pessoa está pensando. se for um amigo, a pessoa quer te oferecer algo, quer te presentear, você vai fazer aniversário? Não sei. Se for namorado, também, tá? A gente está vindo aí o dia dos namorados, então a pessoa pode estar pensando no que ela vai te dar, e se você não está junto com essa pessoa, ou até mesmo, aqui não está falando o que ela vai fazer, lembrando que pensamento não é ação, tá? A gente pensar que quer falar com alguém, a gente pensar que gosta de alguém, não quer dizer que a gente vai tomar uma atitude em relação a isso, então, eu não posso dizer que essa pessoa vai falar com você, mas existe uma vontade, e nesse dia, especificamente, ela lembrou do passado, ela lembrou de coisas que foram vivenciadas juntas, talvez, de situações que vocês viveram juntos, né? e ela sentiu esse impulso, essa vontade de entrar em contato. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da leitura da aula, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho. Olá, meus amores, vocês escolheram a opção número 2, a Pedrinha da Lua. Essa leitura é para vocês, ok? Pedir a vocês, essa pulseira faz muito barulho, né, gente? Misericórdia. Pedir a vocês que mentalizem a pessoa, tragam ela para o jogo, o mesmo aviso que eu dei lá na primeira opção, que vocês, quando estiverem jogando, em relação a alguém que é uma pessoa, que é uma situação um pouco complicada, ou vocês estão emocionalmente muito envolvidos na questão, que deem um tempinho, tá bom? Não saiam jogando o que essa pessoa está pensando, o que essa pessoa está sentindo, porque na maioria das vezes a gente só tira uma projeção do que nós mesmos estamos sentindo, do que nós mesmos estamos pensando, tá bom? A gente fica muito nervoso, então não vale a pena, espera um pouquinho, tá? Então quando você for invocar essa pessoa, digamos assim, você pensar na voz, pensar no rosto, no jeito, né, para trazer a pessoa todinha para dentro do jogo. Então a gente vai perguntar o que essa pessoa está pensando em relação a você, tá bom? Me perguntam às vezes sobre embaralhar e cortar a carta, né, como que eu corto, quem assiste os meus vídeos sabe que eu não sou uma pessoa ortodoxa na maneira como eu uso as minhas cartas. Eu corto quando eu sinto vontade, eu puxo carta quando eu sinto vontade, como eu trabalho com a questão da energia feminina, eu sempre digo que o que é mais espontâneo é melhor. Tem muitas regras em relação à maneira como você joga carta, eu não sei, para mim não serve, eu sou de peixes. Se você é um virginiano, uma virginiana, talvez sirva para você. Eu sou de peixes, estrutura e regra não é muito comigo, ok? Então só para deixar claro porque tem gente que pergunta. Então vamos lá ver aqui o que que essa pessoa pensou em você e o que que ela pensou. Vamos ver. Falei que hoje eu não vou ficar embaralhando por um ano não. Eu tenho o hábito de embaralhar carta durante bastante tempo, tem gente às vezes que quer me bater porque eu fico horas e horas embaralhando carta. Então gente, sim, essa pessoa pensou, tá? Essa pessoa pensou, mas primeiro, eu acredito que tem alguma coisa triste que aconteceu aí, não sei se vocês se desentenderam, se vocês brigaram, a gente tem aqui, abrindo a leitura, o número 5, 5 de copas, lembra do número 1, o número 5 é o número de instabilidade, é o número de conflito, geralmente, quando a gente fala do número 5, a gente está falando do número que veio depois do número 4, 4 é instabilidade, o número 5 é quando você tem você adiciona uma coisa, né? Então você tira a estabilidade que o número 4 traz, então alguma coisa desestabilizou essa pessoa em relação a você, alguma coisa, houve algum tipo de decepção, agora a gente entra no naipe, esse naipe de copos, quando a gente fala de uma questão de instabilidade emocional, geralmente isso é causado pelo sofrimento, pela dor, pela decepção, pela frustração com relação a alguém, tá bom? então essa pessoa pode estar triste com você, ou ela está triste com a situação, tem alguma situação aqui de tristeza, decepção, frustração, envolvendo o pensamento dela, eu sei que ela pensou em você, porque aqui no meio da leitura saiu o mago, tá? Então o mago é um arcano maior que responde sim, ok galera? O mago é, ele é uma carta que responde sim, então sim, essa pessoa pensou em você, inclusive, o que que acontece aqui? Vocês podem ver que esse mago aqui, ele sai dentro da leitura olhando e com a varinha dele, né gente, diretamente orientada para a carta dos cinco de copas, se vocês conseguem visualizar, isso aqui é uma imagem intuitiva, tá? Quando você está jogando, você tem que olhar para as cartas que você está jogando, então quando eu vejo um mago, ele está olhando para a carta dos cinco de copas e ele está com a varinha dele apontada para o cinco de copas e aqui eu tenho o três de paus logo depois, ele está de costas para o três de paus olhando para o cinco de copas, o que que isso me diz intuitivamente? Que essa pessoa, ela está olhando para o passado, tá? Ela está olhando para o que foi perdido, por quê? Porque o três de paus é uma carta de ação, é uma carta de futuro, esse cara ele olha para o futuro, ele não olha para o passado, ele está projetando coisas para o futuro dele, ele está colocando em prática os planos dele, então essa, e aqui essa carta tem muito a ver com projeto, tá? Com projeto de vida, com coisas materiais, né? Com desejos da pessoa ali voltados para a vida material, então essa pessoa hoje, ela pensou em você e ela na verdade nem conseguiu se concentrar em outras questões, ela realmente ficou, ó, olhando para o passado, dando as costas para o futuro e ficando mais concentrada no que vocês viveram, tá? Aqui tem uma conotação, gente, muito de relacionamento amoroso, eu falei para vocês que eu não deixei aberto o tema, eu deixei aberto o tema, necessariamente não tem que ser uma questão amorosa, pode ser um colega de trabalho, pode ser um amigo, mas essa pessoa, olha, a vontade dela, que é a varinha, né, a varinha está apontada para essa carta, a vontade dela está voltada para alguma coisa do passado com você, tá? e o mago, o mago, ele é um arcano, lembrem do número 1 do mago, ele é um arcano de iniciativa, de tornar real aquilo que não é real, se vocês olharem para a carta do mago, vocês vão ver que ele tem vários instrumentos aqui na mesa dele, todos eles nos lembram de um naipe, né, a gente tem, a gente tem o ouro, a gente tem, né, ouros, a gente tem a moeda, a gente tem as espadas, a gente tem a copa aqui, né, a taça, então ele é um cara que na leitura do tarot, ele fala de alguém que tem todos os instrumentos, fala de alguém que tem todas ali, todas as habilidades para fazer alguma coisa se tornar real, algo que não é real se torna real, então eu vejo que essa pessoa, gente, de verdade, essa pessoa, ela pensou aqui em realizar alguma coisa em relação a vocês, tá? Ela ficou muito presa no que ela viveu, ela tem uma tristeza que carrega em relação a vocês, então se é uma amizade que acabou ou se você está brigada com alguém, essa pessoa também está chateada, essa pessoa também está triste, tá? Essa pessoa até quer seguir em frente, tá bom? Ela teve esse pensamento também de que ela tem que seguir em frente, que ela tem que deixar pra lá, mas ela não está seguindo não, ela está bem presa numa questão do passado aqui com vocês, ok, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Ah, meus amores, vocês escolheram a pedrinha cinza, essa leitura é pra vocês, ok? Vamos lá? Assim como eu avisei nas outras opções, gente, quando você for tirar cartas pra uma questão que envolve uma outra pessoa e você está muito instável emocionalmente, não vale a pena, tá? espera um pouquinho, espera você se acalmar e aí depois você joga, tá bom? Porque senão a gente pega projeções do que a gente sente, a gente não pega nada em relação àquela pessoa, você está muito preso dentro de você pra você captar qualquer coisa em relação a outras pessoas, tá bom? É só um aviso, porque muitas vezes a gente, a gente quando está triste com alguma situação, a gente vai tirar carta e tem as piores cartas do mundo, mas na verdade é porque as cartas estão respondendo aquilo que a gente está sentindo, elas não estão captando a situação em si, tá bom? Então é só uma orientação pra quem joga carta aí, que é, enfim, eu acho que a maioria das pessoas que gostam de assistir vídeos de tarot e gostam de leituras de tarot tem o interesse um dia de jogar pra elas mesmas, né? Então vamos lá, vamos descobrir o que essa pessoa está pensando, deixando claro que eu não coloquei um contexto, né? Eu não botei ali um contexto de amor nem de trabalho, nada, não sei quem é essa pessoa, a gente está ali, a gente está numa jogada totalmente intuitiva, né? É o tipo mais difícil de jogada pra quem joga tarot, porque eu não sei qual o contexto, né? É difícil pra quem joga tarot, mas a gente tem que se desafiar às vezes, ok? Nossa! Gente, primeiro de tudo que eu acho que tem amor envolvido nessa questão aqui, tá? Rei de copas. Então, olha só, a leitura abre com o rei de copas. Esse rei, algumas pessoas têm uma visão mais negativa desse rei, de que ele é um cara um pouco beberrão, ele pode ser, ele pode representar alguém que bebe, lembrem que ele está segurando uma taça na mão, então ele pode representar um homem que gosta de beber, mas, e que ele é um cara muito emocionalmente manipulador e tal, enfim, existem contextos pra essa carta, se ela sai às vezes ensanduichada, digamos assim, com outras cartas em volta dela, que são negativas, realmente pode estar falando de alguém que usa as emoções como uma arma, tá? Mas não é o caso aqui, pra mim, eu sempre penso muito na cartomancia quando eu olho pro rei de copas, então o rei de copas ele tem sempre, ele tem sempre um contexto de amor, né? Ele tem sempre um contexto da pessoa que ama alguém, alguém que tem os sentimentos, então ele é meio que o máximo, o máximo de um naipe em relação ao que tá sendo dito, então por exemplo, se a gente tá falando do rei de copas, a gente tá falando do rei do amor, ele é o rei do coração, então quando a gente tá falando aqui de pensamento, essa pessoa, ela pensa que, ela pensa em si mesma, digamos assim, como alguém que é apaixonado por você, então esse é o único jogo aqui, gente, que eu vou dizer que se você não tá envolvido emocionalmente, amorosamente com essa pessoa, vá pra outra opção, ou a primeira ou a segunda, aqui é amor, tá? Essa pessoa, ela tem sentimentos por você que envolvem amor, né? Amor, atenção, tudo mais, então essa pessoa, primeiro, ela gosta muito de vocês, tá? Isso aqui, o jogo já deixa claro quando abre, ela tá extremamente emocionalmente envolvida com vocês, se vocês terminaram, se vocês não estão se falando, seja lá qual for o contexto, essa pessoa ainda gosta de vocês e absolutamente, com certeza, pensou em vocês hoje, a gente tem aqui o oito, não só pensou, como sentiu muito, tá? A gente tem o oito de paus aqui, o oito de paus, gente, é uma carta que a gente não precisa pensar muito sobre ela, primeiro que é o número oito, vamos lembrar, o número oito é um número de avanço, toda vez que você vê o número oito num jogo, é porque existe um movimento em direção a algo acontecendo, tá? Seja um movimento que tá sendo bloqueado, um oito de espadas, o movimento que tá sendo bloqueado, ou aqui, que o movimento tá livre, uma carta de fogo, paus, aqui é um movimento livre, então quando a gente vê essa carta, olha, quando você vê a parte intuitiva, olha pra carta, você tem oito paus no céu, eles estão voando com muita rapidez, então pode falar de alguém que tá viajando, pode falar de alguém que tá, então pode falar de alguma coisa que tá se movendo com muita rapidez, que tá indo em direção a algo, aqui a gente tá trazendo o contexto pro pensamento de alguém, quando a gente fala de pensamento aqui, gente, é pensamento mesmo, a pessoa tá pensando muito, a pessoa tá com a mente dela cheia em relação a vocês, tá? E tem uma urgência envolvida, porque vocês podem, se vocês sentirem a carta, vocês vão entender o que eu quero dizer, tem uma urgência envolvida com os pensamentos dessa pessoa em você, tá? Essa pessoa, ela tem urgência de agir, de fazer alguma coisa que envolve vocês, tá bom? E fazer, porque aqui é carta de pausa, e pausa é fogo, e fogo é o que? Ação, tá? É um naipe masculino, então tá ligado à atividade, se a pessoa quer sair talvez de uma inércia, porque por mais que ela goste de vocês, copas não é uma, uma carta de, não é um naipe de ação, é um naipe de sentimento, se a pessoa quer agir em relação a esses sentimentos, ok? Ela tá pensando sobre isso, ela pensou sobre isso hoje, e aqui a gente tem o 10 de ouros, tá? Esse movimento todo mental dessa pessoa em relação a vocês, está indo em direção ao quê? Olha o movimento das cartas, ao 10 de ouros, 10 de ouros, primeiro é o número 10, então é o número de conclusão, essa pessoa quer fechar alguma coisa com vocês, ela quer definir alguma coisa com vocês, tá? e é um número, e é ouros, então é algo material, e é interessante, porque quando a gente fala do 10 de ouros, a gente fala de uma energia que não é apenas material, dinheiro, tá? O 10 de ouros, ele envolve uma realização, aqui eu tô falando da carta por ela mesma, nem falando do contexto ainda, o 10 de ouros envolve uma realização total, não apenas de dinheiro, tá gente? O 9 de ouros, o 9 que vem antes do 10, esse arcano, esse arcano menor, sim, fala de uma realização financeira, material, que envolve apenas você, o 10 de ouros, quando ele aparece, ele fala de família, tá? Ele fala de uma vontade, de um contexto maior, não só você se realizar na profissão, não só você ganhar dinheiro, mas você ter uma família, você ter estrutura, você ter uma casa, você ter pessoas dentro da casa, então essa carta, quando ela sai aqui, como pensamento dessa pessoa que gosta de vocês e quer tomar uma atitude aqui, que é mandar uma mensagem, essa carta pode, pode significar oito de paus, pode significar uma notícia, uma mensagem, tá? Que chega, que tá vindo rápido, uma coisa que já está a caminho, é de realizar alguma coisa material com vocês, tá? Alguma coisa que vai trazer para essa pessoa, a gente tava falando dos pensamentos dela, essa sensação de realização, tá? De realização de uma vontade que ela tem, muito grande, que envolve os sentimentos dela por você, porque você é o rei de copas. Então, gente, no contexto amoroso, muito bons pensamentos dessa pessoa sobre vocês, tá bom? Se vocês estão aí se questionando se essa pessoa gosta de vocês, se essa pessoa ainda pensa em vocês, eu vou fazer esse tema, né? Se essa pessoa, se você ainda é importante para essa pessoa e tal, você é, tá? E eu não duvido, lembrando que pensamento não é ação, tá? O fato de eu pensar que gosto de você e que gostaria de estar com você não quer dizer que eu vou agir sobre isso. A vida não é assim, né? A gente sabe que existem outras variantes, mas do jeito que essa pessoa tá, gente, eu não duvidaria que essa pessoa vai tomar uma atitude bem material, né? Bem real, bem comprometida, digamos assim, em relação a vocês e não vai demorar muito não. É o que eu sinto, tá? Não posso dizer porque pensamento, novamente, pensamento não é ação, a gente muda às vezes, a gente, não é que a gente muda, mas a gente sabe que não pode, às vezes, tomar uma atitude apesar da gente querer. Então, eu não posso dar certeza pra vocês, mas sem dúvidas, essa pessoa tem vocês, teve vocês hoje muito presente nos pensamentos dela e tem objetivos com vocês, né? Tem um compromisso, tem algo que essa pessoa quer fazer com vocês, tá bom? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.